Olá curiosos, você sabia que existe um animal que é capaz de erguer até mil e cem vezes o seu próprio peso? Este possui uma força incrível! E você sabia que o crocodilo do Nilo possui uma mordida que ultrapassa duas toneladas de força? E aí, ficou curioso para saber mais? Então já deixa o seu like e se inscreva no canal para aprender mais a cada vídeo. E seja muito bem-vindo ao canal Fatos Curiosos. A variedade de animais existentes no mundo é inacreditável, que até perdemos um pouco da noção do quão fortes são essas criaturas. Animais muito grandes. E outros minúsculos, mas com uma força impressionante. Portanto, vamos falar nesse vídeo sobre três classificações de forças, que são os animais mais fortes do mundo em relação à força corporal, os animais mais fortes do mundo em relação ao tamanho e peso, e os animais mais fortes do mundo em relação à mordida. Em primeiro, os animais mais fortes do mundo em relação à força corporal. Elefante africano. Classificado como os maiores mamíferos terrestres e tido também como um dos mais fortes. Para se ter uma ideia da sua força, o elefante africano é capaz de carregar até 9 mil quilos. Esses grandes mamíferos possuem presas que os ajudam a se defender de predadores. Também utilizam para cavar ou lutar contra um macho. Eles possuem cerca de 5 metros de altura e chegam a pesar cerca de 12 toneladas. O elefante é considerado o animal mais forte do mundo. Esse título se deve ao fato que seu tronco possui cerca de 4 mil músculos e tendões. Tigre. O tigre é um dos maiores felinos do mundo. Eles são conhecidos por serem caçadores determinados. Após abaterem suas presas, eles carregam para cima das árvores, podendo carregar até duas vezes o seu próprio peso. A Ásia abriga cerca de 10 espécies de tigres, sendo que o maior entre eles é o tigre siberiano, com um tamanho de 2,5 metros de comprimento e pesando aproximadamente 300 quilos. São animais ágeis e cautelosos. Eles ficam esperando o momento certo para que possam atacar a sua presa. Águia. É verdade que em comparação ao tigre e o elefante, a águia pode parecer um erro estar nessa lista. Mas, mesmo sendo um animal de porte pequeno, ela é um dos animais mais fortes do mundo. Pois, mesmo estando voando, ela é capaz de carregar presas com até 4 vezes o seu próprio peso. Animais como macacos, veados, raposas e gatos selvagens. Bois. Independente de terem sido domesticados pelos humanos, eles são os indivíduos mais fortes pertencentes a uma raça de gado. Os bois chegam a pesar em média 650 quilos. E por causa do trabalho que exige bastante força do animal, alguns conseguem dobrar a sua massa corporal. E por esse motivo, eles são considerados um dos mais fortes do planeta. Os animais mais fortes do mundo em relação ao tamanho e peso. Com apenas 2 centímetros de comprimento, a formiga cortadeira é considerada um dos insetos mais fortes do mundo. Pois, elas conseguem cortar e carregar folhas ou alimentos que possuem até 50 vezes o seu próprio peso. A força usada por essa espécie de formiga é igual a de um ser humano carregando um caminhão, usando somente suas presas, carregando por longos quilômetros. As formigas percorrem grandes distâncias até retornarem em seu formigueiro. Besouro do esterco O besouro do esterco, ou como é popularmente conhecido como besouro rola-bosta, é o inseto mais forte do reino animal. Saiba que o besouro macho é capaz de erguer até 1.100 vezes o seu próprio peso. Para se ter uma ideia, é a mesma coisa que um ser humano de 70 quilos erguer 77 toneladas. E por isso, esse besouro é considerado o inseto mais forte do reino animal. Besouro rinoceronte Esses besouros podem chegar a cerca de 15 centímetros de comprimento. Entre os insetos, o seu tamanho está acima da média. O besouro rinoceronte consegue levantar cerca de 850 vezes o seu próprio peso. Para se ter uma ideia, é a mesma coisa que um humano de 70 quilos levantar 59.500 quilos. E por esse motivo, que o besouro rinoceronte está nessa lista. Os animais mais fortes do mundo em relação à mordida As hienas são frequentemente avistados durante um safari. Elas têm uma aparência que pode parecer inofensivas. Mas está muito enganado em relação a isso. Pois são animais ferozes e possuem uma mordida que chega a ter o dobro de força de um urso parto. Alguns especialistas realizaram estudos para saber a força da sua mordida. Sua mordida é poderosa. Capaz de quebrar ossos. A força da sua mordida é de 455 quilos de força. Possui uma das mordidas mais fortes do mundo. Onça A onça, ou jaguar, possui uma das mordidas mais fortes do planeta. Para se ter uma ideia, ela é capaz de quebrar o casco de uma tartaruga com a sua mordida. A força da mordida é de 270 quilos de força. O jaguar pode devorar suas presas em questão de minutos. Eles são ágeis e fortes. Crocodilo do Nilo O crocodilo do Nilo lidera o ranking com a mordida mais forte do mundo. Pois a força da sua mordida é de 2267 quilos de força. Mais de 2 toneladas. Algo impressionante. Esses crocodilos chegam a medir 5 metros de comprimento e pesar 1 tonelada. Caso tenha ficado curioso para saber mais, assista ao vídeo sobre o top 10 mordidas mais fortes do mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!